Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a memória de Santo Ambrósio de Milão. Santo Ambrósio foi um grande bispo, doutor da igreja, que é famosíssimo, conhecido, por causa de sua ligação a Santo Agostinho. Mas é um pouco injusto, porque Santo Ambrósio tem valor nele mesmo, ou seja, não somente por ter sido a causa da conversão de Santo Agostinho, mas porque foi um grande doutor da igreja, conhecedor das Sagradas Escrituras e um grande lutador a favor da fé católica e da ortodoxia. Gostaria de tomar a ocasião dessa memória de Santo Ambrósio, não para comentar a vida dele, mas para comentar o fato de que foi exatamente, foram os escritos de Santo Ambrósio, que nós recebemos a notícia histórica pela primeira vez, daquilo que é a oração eucarística mais antiga da igreja romana, o chamado cânon romano, que hoje nós chamamos também de oração eucarística primeira. Talvez os nossos paroquianos tenham notado que desde que nós começamos a adotar a nova tradução do missal, aqui na paróquia nós estamos com muito mais frequência, quase que exclusivamente, usando o cânon romano. E por que isso? Porque a nova tradução do missal para o Brasil, que tornou-se obrigatória a partir de domingo passado, ela restituiu ao Brasil o cânon romano que nós tivemos mutilado durante 40 anos. Por 40 anos o Brasil ficou praticamente sem o cânon romano, sem a oração eucarística mais antiga da igreja, porque a tradução que nós tínhamos anteriormente era gravemente mutilada, gravemente deficiente. E o cânon romano é uma oração muito antiga, e não somente muito antiga, ela é venerabilíssima. Para vocês entenderem como ela é importante, o cânon romano é odiado, odiado tremendamente pelos primeiros protestantes, Lutero, Calvino, todos eles escreveram contra o cânon romano, que eles achavam um absurdo. Só pelo fato de esses hereges odiarem o cânon romano, já seria para nós uma grande e maravilhosa indicação de que, poxa vida, então tem um valor muito grande, é muito bom. Mas não é por isso que nós veneramos o cânon romano. Se alguém tem dúvida da importância dessa oração eucarística, o próprio concílio de Trento nos afirma com toda clareza, que ela está toda ela baseada na fé dos apóstolos, na doutrina dos santos padres e na tradição dos santos doutores. Então nós temos um concílio ecumênico, que diz, olha, o cânon romano é verdadeiramente uma coluna da fé católica. Então nós poderíamos, e eu acho que seria bastante interessante, dedicarmos uma longa reflexão e meditação à grandeza do cânon romano. Então, iniciando agora com esta memória de Santo Ambrósio, a gente passa essa tarefa de casa para que vocês procurem essa nova tradução e aprendam a degustar, apreciar, amar, querer o cânon romano. É uma oração eucarística que a gente fica um pouco confuso, exatamente por causa da introdução das novas orações. As novas orações, elas abandonaram a arquitetura tradicional da oração eucarística. Por isso as pessoas acham estranho, mas é simplesmente por um fato, é que as novas são uma invenção. Enquanto o cânon romano é uma tradição. Ou seja, foram estas palavras que santificaram a igreja durante séculos. Era a única, única oração eucarística do rito romano durante séculos e séculos. Então, já que ela santificou muitos, confirmou a fé de muitos, porque essas palavras foram usadas em latim por milhares de santos canonizados. Então, só isso já eleva essas palavras a um patamar de grandeza. Por isso, vamos aprender a amar, venerar, querer, honrar o cânon romano. Só gostaria de apresentar alguns toques maravilhosos da nova tradução, que nos restituiu a grandeza do cânon romano. Por exemplo, como começa o cânon romano? Começa. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores suplicantes vos rogamos e pedimos. Esses suplicantes é maravilhoso. Por quê? Porque o cânon romano, na liturgia antiga, o padre faz um gesto e se inclina, apoiado no altar. Porque ele sabe que o que ele vai começar é tão sagrado, que ele não pode começar isso com suas próprias forças. Ele tem que começar apoiado em Cristo. E apoiado no altar, o padre diz, Teiditur clementissime pater periasum Cristo, um Filium tuum, Domino Nostrum. Então, a vós, Pai, clementíssimo, por Jesus Cristo, não sozinhos, apoiados em Cristo, súplices, português agora, suplicantes, vos rogamos e pedimos. Que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo. Vejam que a linguagem é elevada. A linguagem é a linguagem que nós devemos nos revestir para falar com Deus. Não somente. O cânon nos diz que nós oferecemos em primeiro lugar, imprimes, cotibioférimos, ou seja, oferecemos antes de tudo, diz a tradução nova, antes de tudo, imprimes, em primeiro lugar, pela vossa igreja santa e católica. A missa é oferecida em primeiro lugar pela igreja. Em primeiro lugar, para que Deus conserve a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Deus conserve a igreja intacta. como? Concedei-lhe paz e proteção. Aqui nós temos a proteção dos ataques de fora e a paz na comunhão interna da igreja na mesma fé. unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós, na missa, pedimos a Deus, imprimes, em primeiro lugar, que Ele governe a igreja. Ele é o pastor. Nós não podemos ficar como ovelhas sem pastor. Ovelhas dispersas sem um pastor que nos conduz. e então nós pedimos, já que pedimos em primeiro lugar pela igreja, pedimos em primeiro lugar, não lá como as outras orações eucarísticas que pedem bem depois, em primeiro lugar, rezamos pelo Papa, rezamos pelo Bispo e por todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. A palavra católica aqui aparece. que guardam a fé católica. Nós rezamos por aqueles que guardam a fé católica. Que Deus nos dê santos, numerosos, católicos, pastores que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. aí o canon passa em primeiro momento de silêncio. É o memento dos vivos. É a oração que nós fazemos pelas pessoas vivas. Acabamos de rezar por aqueles que são os mais importantes, os chefes, o Papa e o Bispo, agora rezamos pelas pessoas que nós queremos rezar. Em silêncio, o padre para e você reza pelos vivos. Não é ainda a oração pelos mortos que circundam este altar dos quais conheceis a fé e a dedicação em vossos serviços. Vejam como foi restituída a beleza da oração antiga. Por eles, ou seja, por vocês que estão aqui circundando o altar, nós vos oferecemos, nós padres, vos oferecemos e também eles vos oferecem. Nós padres oferecemos o sacrifício da missa e vocês oferecem o sacrifício da fé. São dois sacrifícios diferentes. Orar, irmãos e irmãs, para o que o meu e o vosso sacrifício, são sacrifícios diferentes. Então, essa é a primeira coisa. Depois, vem aquela parte chamada em comunhão, comunicantes. No comunicantes, volta volta o primeiro lugar. Em comunhão com toda a igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. vejam como a linguagem ficou mais solene, mais bonita, né? Em primeiro lugar, em primeiro lugar oferecemos pela igreja que está aqui na terra. Aí olhamos para o céu, em primeiro lugar a Virgem Maria. que maravilha, que maravilha. Gente, dá para fazer um retiro só sobre o cano romano. Dá para a gente ficar horas e horas degustando, né? Degustando essas maravilhas que santificaram a igreja durante os séculos, né? Então, pedimos a ele aceitai a oblação dos vossos servos que são os padres e de toda a vossa família que são os leigos. Dá-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna. Essa palavra eterna tinha sumido do missal. A condenação não é um tempinho, é eterna. Condenação eterna. Acolhei-nos entre os vossos eleitos. E aí, então, acontece o momento da consagração. No momento da consagração nos foi restituída das palavras santas que atravessaram os séculos em que, na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Muito obrigado aos nossos bispos por nos darem de volta estas palavras. As santas e veneráveis mãos de Jesus. elevou os olhos ao céu, a voz, ó Pai todo poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu, põe aos seus discípulos. Na hora da consagração do cálice, voltam as palavras maravilhosas. Tomou este precioso cálice. essa palavra tinha desaparecido, precioso cálice, um cálice que é o preço, o preciosíssimo sangue, é o preço de amor que Jesus pagou por nós, esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos. Meus irmãos, que maravilha essas palavras que nós então temos. outras coisas voltaram que é típico do rito romano a uma espécie de repetição de ideias, mas que na verdade não é repetição, né? Esse sacrifício puro, santo, imaculado, pão santo da vida eterna, cálice da perpétua salvação. Recebemos de volta as palavras que falam de Abel como justo, de Abraão como nosso patriarca e Melquisedeque sumo sacerdote. Tudo isso tinha sumido, tudo isso tinha desaparecido por 40 anos e nós ficamos num vazio. Não dava nem gosto de celebrar a oração eucarística primeira, a gente que conhece o latim, porque via que estava faltando tantos pedaços, faltando tanta coisa que dava até uma dor no coração de estar usando um texto mutilado. E aí o padre se inclina diante do altar e novamente aparece a palavra outra vez, suplicantes. Suplica, súplicas. Toda vez que aparece a palavra suplicantes, ele se inclina. que essa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo. No original fala no teu altar, não fala do altar do céu, mas para ficar claro qual é o altar que nós nos referimos. Que o sacrifício que nós oferecemos aqui na terra seja levado no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo. O anjo tinha desaparecido, não estava? para que todos nós participando desse altar pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso filho sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O padre então faz o sinal da cruz. E aí vem o memento dos mortos. O padre então reza pelos mortos e tem um momento de silêncio. Lembrai-vos ao pai dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé. O que é isso? É o batismo. Nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Silêncio. A eles e a todos que descansam no Cristo concedem o repouso, a luz e a paz. E então finalmente o padre diz pedindo pelos sacerdotes a oração eucarística primeira começa rezando imprimes pela igreja, pelo Papa, pelo Bispo. Aí faz todas as súplicas na rabeira, no final, num sinal de humildade. Então o padre bate no peito e diz nobis quoque pecatoribus. A oração eucarística antiga era toda pronunciada em silêncio. Mas na hora dessa confissão de pecado, a igreja pedia que o padre elevasse a voz para que pelo menos o coroinha ouvisse nobis quoque pecatoribus. Também nós, pecadores. Quem é o pecador? É o padre. É o padre que não deveria estar lá, mas está, porque Deus é misericordioso. É o padre que não mereceria estar lá, mas está. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade e o convívio dos apóstolos e mártires. E aí vem a lista dos santos. Por Cristo nosso Senhor, por ele não cessar de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Cinco verbos. E, finalmente, se conclui com por Cristo, voltou, graças a Deus, graças a Deus, voltou a linguagem hebraica, tão antiga, tão próxima dos apóstolos, de concluir a oração dizendo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aprendamos a apreciar o cano romano. A primeira testemunha da tradição antiquíssima da igreja foi Santo Ambrose. No seu livro De Sacramentis, ele cita trechos longos do cano romano. Nós estamos no século quarto e Santo Ambrose já está apresentando para os fiéis a tradição do cano romano. No século quarto já era tradição, quer dizer, já era antigo. Já era antigo. essa oração que atravessa os séculos oferecida imprimis pela igreja. Salve a igreja para que as portas do inferno não prevaleçam. Amém. 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 amém.